O PDPT está no ar mais uma vez, eu sou Pedro Camarão, jornalista, hoje eu converso aqui com o professor Marcos Coimbra, sociólogo, presidente do Instituto Vox Populi, e a gente vai falar sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, essa oscilação que veio acontecendo. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar com você. Obrigado, o prazer é nosso. Antes da gente começar a conversa, a gente sempre faz aqui uma menção aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, neste momento o Brasil tem confirmados 3.407.354 casos da doença. Nas últimas 24 horas o país teve 47.784 casos novos e infelizmente o país tem 109.888 mortes causadas pelo coronavírus. Então eu começo aqui prestando condolências aos familiares das vítimas e são em grande parte vítimas justamente da negligência do presidente Jair Bolsonaro, que para minha surpresa, pelo menos, melhorou a sua popularidade de acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha e também do Instituto, aliás, uma pesquisa que foi contratada pelo XP, que foi divulgada parcialmente hoje pelo Estado. Teve tanto um aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, quanto uma diminuição da rejeição. ele atingiu 37% dos brasileiros que consideram seu governo ótimo ou bom, um aumento de 5% com relação à pesquisa anterior do Instituto Datafolha e, ao mesmo tempo, a rejeição caiu de 44% para 34%. O senhor Marcos Coimbra, esse dado, ele é surpreendente? O que chama mais a atenção com relação a essa pesquisa? Por favor. Olha, Pedro, eu acho que é duplamente surpreendente. É surpreendente para muito, porque é extraordinário que um governo tão incapaz de responder às necessidades mais básicas das pessoas, chefiado por um político cujo comportamento é altamente reprovável e considerado, junto com mais um ou dois, o mais incompetente presidente do mundo, quase que um consenso entre profissionais de epidemiologia, jornalistas, profissionais de análise política no mundo inteiro, consideram o senhor Bolsonaro o pior presidente do mundo e não é de agora. Então, é surpreendentemente alto. um cidadão que chefia um governo ruim, que é pessoalmente um péssimo governante e um sujeito com uma visão de mundo e atitudes que são reprovadas pela grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, normais, é surpreendentemente alta essa aprovação. Por outro lado, ela é surpreendentemente baixa, se nós considerarmos o momento em que a pesquisa foi feita e o enorme investimento do governo federal, que o governo federal está fazendo, não propriamente por escolha, mas porque o conjunto de condições políticas e sociais o levou a isso, eu estou me referindo e já estou antecipando, a próxima pergunta é por quê? A razão primordial, tudo indica, é a importância do chamado auxílio emergencial na vida de um conjunto muito grande de pessoas da sociedade brasileiro. Muito provavelmente as análises que estão sendo feitas, que apontam para a influência do auxílio emergencial na explicação desses números, muito provavelmente está correta a interpretação. Não é toda, mas é uma parte grande da razão dessa melhora dos números do Bolsonaro. Todo mundo se lembra como é que esse assunto de auxílio emergencial começou. Na cabeça do governo, do ministro da Economia, junto com o Bolsonaro e a turminha dele, eles se encontraram lá e separaram 30 bilhões de reais para cuidar desse assunto, 10 bilhões por mês, e era isso que eles estavam dispostos a gastar, ela dava 200 reais por família e equivalia mais ou menos a uma Bolsa Família, que é esse o tamanho do programa Bolsa Família, 30 bilhões por ano. Então, em três meses, o governo Bolsonaro estava disposto a gastar 30 bilhões, 10 por mês, 10 por mês. Chegou no Congresso, os partidos de oposição, liderados pelos partidos de esquerda, pelo PT e outros partidos de esquerda, levaram esses 200 para 600. E, em vez de ser 30 bilhões para os três meses, passou para 90. Logo depois, o Senado corrigiu algumas falhas na previsão na previsão de que setores da população queriam ter direito, e foi para quase 100 bilhões. Aí aumentou, o programa passou a custar não 10 bilhões, passou a custar 30 bilhões. E foi ampliado. Em vez de três, passou para cinco meses. Aí nós já estávamos falando de 150 bilhões de reais. Depois passou para mais dois, e já está em 250 bilhões de reais. O governo fala que vai continuar até o fim do ano. Se continuar desse tamanho, nós vamos chegar no final do ano com 400 bilhões de reais, com 400 bilhões de reais de dinheiro que foi destinado ao chamado auxílio emergencial. Eu não sou contra as pessoas receberem 600 reais durante seis, sete meses. Porque é a única maneira de muita gente sobreviver. Não estou achando que está errado. O que eu estou achando é que é caro, muito caro. Para você ter uma ideia, o Bolsa Família foi um programa de enorme efeito social no Brasil, na educação, na saúde, nas condições de emancipação feminina. Deu condições ao mercado local de se organizar em muitas cidades pequenas do interior, especialmente no Nordeste. Foi uma revolução na economia das pequenas cidades. O Bolsa Família, por ano, é 30 bilhões. O auxílio emergencial, hoje, já está em 250 bilhões. É quase que 10 programas de Bolsa Família, 10 anos de Bolsa Família para menos de um ano de auxílio emergencial. E, se continuar até o final do ano, vai para 450 bilhões. Perdão, 400 bilhões. Aí nós já estamos falando de mais de 10, 12, 14 vezes o tamanho do Bolsa Família. O Bolsonaro cresceu, 2, 3, 4 pontos, em cima de um investimento de 250 bilhões de reais. É pouco crescimento, é muito pouco crescimento, por tamanho do investimento que... Porque, hoje, todo mundo sabe que a conversa lá no Planalto é fazer, continuar o auxílio emergencial. Não é porque é bom para as pessoas, não. É porque é bom para o Bolsonaro. A discussão de manter o programa... Até agora, não ouvi ninguém defender, dentro do governo, defender a manutenção do programa e a sua continuação até o final do ano, com base em direito social, com base no raciocínio de que as pessoas precisam. A razão é ajudar o Bolsonaro a se reeleger. Então, eu vou te falar uma coisa. É pouco crescimento, é muito pouco crescimento para quem está gastando 250 bilhões de reais. Está gastando quase 10 vezes o Bolsa Família. Sim. Eu vou até dizer o seguinte. A gente recebeu aqui o professor Marcio Postman, da Unicam, e ele fez uma observação para além do auxílio emergencial. O governo federal está colocando dinheiro em todas as outras parcelas da sociedade, com o auxílio do salário, com o auxílio de empresas. E que isso seria uma construção, vamos dizer assim, de um segundo governo Bolsonaro que viria já no pós-pandemia, logo depois de dois anos. Eu fiquei impressionado porque a gente teve essa conversa um tempo antes, eu acho, do Bolsonaro dizer que estava com Covid e dar essa sumida estratégica. Ele sempre tem um momento de silêncio estratégico. E realmente o que a gente vai vendo hoje é que o governo está saindo da mão, quer dizer, se desprendendo dos discursos mais radicais, pelo menos na superfície, na casca, e também dos economistas mais liberais, indo para essa área do gastar mais dinheiro, colocar mais dinheiro, mesmo sem que se saiba se há esse dinheiro ou não. Mas, enfim, a minha dúvida é a seguinte, com tudo isso, essa ascensão, ela pode ser permanente ou a gente pode medir, dizer se ela é frágil? A primeira questão que tem que ser levantada, Pedro, é a respeito da capacidade dessas pesquisas que estão sendo feitas agora, por telefone, que capacidade que elas têm de chegar na pessoa de renda baixa, escolaridade baixa, que mora em cidade menor, que está no interior, se essas pessoas são devidamente amostradas, se elas estão representadas nas pesquisas atuais. E a minha resposta é, não estão. E falo isso, apesar do instituto em que eu trabalho, ter feito pesquisas telefônicas, tentando fazer o mais corretamente que é possível, mas esbarrando em uma série de dificuldades. Em primeiro lugar, nem todo mundo tem telefone, essa ideia de que 90% da população tem telefone celular não é verdade. A média de telefone celular está mais para 80% do que para 90%, a cobertura é muito mais perto de 80% do que de 90%. Em segundo lugar, não é homogênea. Então, para chegar em uma média de 80% é porque tem setores da sociedade que têm, a bem dizer, 100% e tem outros que têm 70%, tem 60%, tem 50%. Se você chega a determinados estratos da população, o acesso à telefonia celular é da ordem de 50%. Então, primeira coisa, o telefone celular não pega todo mundo. E não pega exatamente quem? O mais pobre, com menos escolaridade, o menos politizado. E essas pessoas, as que você consegue contato com elas por telefone celular, na maior parte das vezes não dão entrevista. Então, não se interessa, não se sente à vontade para tratar do assunto. Então, a cobertura é pequena e a parte da população que nos interessa tem muito pouca propensão a dar entrevistas por telefone. Resultado, nós estamos hoje sem conhecer a opinião de amplas parcelas da sociedade e ficamos estimando, com base nos que te dão entrevista, você estima quem não te dá. Só que essas pessoas que dão entrevista são diferentes das que não dão entrevista. Então, não dá para fazer isso. Então, a primeira cautela que nós temos que ter a respeito de especulações a respeito de futuro é ter consciência de que os dados atuais de pesquisa são limitados, são parciais e não captam a parcela mais propensa, por exemplo, a votar em Lula, a gostar do PT. Ao contrário, tem mais gente do que devia ter que não gosta, que gosta de Bolsonaro, enfim, tem renda mais alta e assim por diante. A respeito, então, de se esses dados são permanentes, não, a resposta é não. Não é porque as pessoas estão, uma parcela grande da população está recebendo auxílio emergencial que vai passar a gostar de Bolsonaro. O que nós estamos vendo é que o auxílio emergencial começou em março, já passou março, abril, maio, junho, julho, já estamos meados de agosto, nós já estamos com mais de cinco meses. A melhora nos números é dessa ordem aí de 4%, 5% e você não sabe que outros fatores que estão também atuando. O IPT está de volta, tivemos um pequeno problema, mas eu vou retomar aqui com o professor Marcos Coimbra, peço desculpa. E a pergunta que eu fiz foi, a gente vê nesse momento em que o Bolsonaro sobe um pouquinho a popularidade dele e diminui um pouquinho a rejeição, como o senhor mesmo já apontou, é uma movimentação pouquíssimo expressiva, pouco importante e a pesquisa tem uma concretude, vamos dizer, questionável. A gente vê a imprensa fazer um uso disso para pressionar a oposição, dizendo que a oposição é desorganizada, dizendo que a oposição não tem uma unidade, que isso é sinal de fraqueza. Agora, por outro lado, a gente sabe, e é sobre isso que eu quero que o senhor fale, que a mídia como um todo, a grande mídia tradicional, faz de tudo para silenciar as vozes da oposição, não tem pluralidade no debate econômico, no debate político, como é que o senhor vê essa situação? Mesmo como todas as pessoas que acompanham a imprensa brasileira veem, nós temos uma indústria de comunicação, os grandes empresários, as grandes empresas de comunicação, tem um alinhamento cada vez mais intenso com um conjunto de opções de política, especialmente de política econômica, e não abrem mão desse alinhamento. querem algo que quem entrega é esse grupo ligado ao mercado financeiro, esses economistas tipo Paulo Guedes e tipo Bolsonaro. Então, a imprensa brasileira atualmente critica o Bolsonaro pelas barbaridades que ele fala, mas preserva integralmente a política econômica, achando que não tem nada a questionar. É essa a imprensa que a gente tem, alinhada com essa concepção de política econômica, esse modo de fazer a política econômica, e com o objetivo de, absolutamente claro, de eliminar, não a oposição, mas especificamente o PT do jogo político. Não sei exatamente quando que começou, mas tem muito tempo que esse antipetismo da mídia é absolutamente explícito. E, às vezes, ela apresenta o antipetismo como se fosse algo da sociedade. Não é. Todas as pesquisas mostram que, na sociedade, o antibolsonarismo é muito maior do que o antipetismo. É claro que existe antipetismo, mas existe mais antibolsonarismo. Mas essas coisas a indústria de comunicação no Brasil prefere não tratar. O problema da maneira como ela trata a oposição tem a ver com essa opção antipetista que todas as indústrias, as grandes empresas de comunicação brasileira fizeram ao longo de muitos anos. Não sei lá por que razões, tem muita gente que especula. Isso tem a ver com preconceito de classe, isso tem a ver com a sensação de que o PT ganha qualquer eleição que disputar, se a eleição for limpa. Então, tem um conjunto de razões pelas quais o PT até pode. Se você quiser fazer um partido amanhã com 10 gatos pingar, a imprensa vai tratar como se fosse uma coisa muito séria. É só ver como que trata candidaturas, pessoas, lideranças de quase nenhum significado político, social, nenhum enraizamento. O problema da imprensa brasileira se chama PT e o antipetismo é que guia a maior parte do comportamento de instituições como o Sistema Globo, o Estado de São Paulo e em grande parte a Folha de São Paulo. Esse grupo de empresas tem uma posição em relação à questão econômica e uma posição em relação à questão político-partidária. Eles são a favor do neoliberalismo e contra o PT. É claro que se eles são contra o PT, que é muito de longe o maior partido de oposição ao Bolsonaro, fica sem oposição. Então, você não pode falar do PT, você só pode falar dos outros partidos e não pode falar das ligações desses outros partidos com o PT. Quem faz com que a oposição não tenha voz é essa escolha da indústria de comunicação no Brasil, a escolha do antipetismo como primeira opção desses grupos de comunicação. Agora, o senhor falou sobre o antipetismo, uma questão, agora faz já quatro anos do golpe, o senhor acha que um golpe muito midiático, muito patrocinado justamente por essa mídia que a gente está falando, você acha que o antipetismo que havia naquela época, havia uma sensação de que ele era forte, ele está menos latente hoje, está menos, enfim, perdeu força? O que eu tenho para responder essa pergunta são as pesquisas que vêm sendo feitas há muitos anos, desde a década de 80, a primeira eleição nacional em que o PT participou para disputar a presidência da República, e quase ganhou, não vamos esquecer disso, já em 89. Nós temos um acompanhamento de 30 anos das reações da opinião pública brasileira em relação aos partidos. Durante aquele início, segundo o governo da Dilma, 2015, até meados de 2016, foi tão intensa a campanha contra ela, para derrubá-la, para provocar o impeachment, que isso foi a primeira vez em que o antipetismo cresceu além do que historicamente se tinha. Mas logo depois, já no final de 2016, 2017, esse antipetismo já tinha voltado a patamares históricos, vamos dizer assim. Hoje, nós temos alguma coisa perto de 30%, um pouco menos, 28%, 29%, que diz assim, ou eu detesto o PT, ou eu não gosto do PT, mesmo que não chegue a detestar. A mesma coisa aplicada a Bolsonaro, só para a gente ter uma referência, dá, não é? Antipetismo soma menos de 30%. Antibolsonarismo soma mais de 45%. Então, entre pessoas que detestam Bolsonaro e pessoas que não gostam, sem chegar a detestar, o antipetismo é muito menor que o antibolsonarismo. Estou falando de pesquisa com todo mundo. Não é a pesquisa por telefone que, como a gente estava falando agora há pouco, exclui exatamente os setores da sociedade mais próximos do PT, mais próximos do presidente Lula. Então, sinceramente, não vejo nenhuma razão para apostar no antipetismo. Não foi o antipetismo que derrotou o Haddad em 2018. O que derrotou o Haddad foi os militares proibirem o Lula, o Sérgio Moro prendeu o Lula, uma campanha maciça de fake news patrocinada por empresários derramando dinheiro, uns borbotões na campanha do Bolsonaro, um conjunto de manobras. É até, assim, quem torce contra o PT tem uma explicação maravilhosa, dizendo assim, não, que derrotou o Haddad foi o antipetismo. Ou alguém esqueceu que os generais proibiram o Lula de dar entrevista, que o Lula estava preso e não tinha nenhuma razão, como a gente está vendo hoje. Então, sinceramente, é uma explicação muito confortável para quem optou por ser antipetista. Aí diz assim, não, não é só eu, é o povo que é antipetista. Não é, não. As pesquisas mostram que quem é antipetista é a elite, não é o povo. Bom, agora a gente está se aproximando do momento em que o Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, pode ser considerado suspeito para o julgamento do ex-presidente Lula. E com isso, a condenação do ex-presidente seria revertida e ele teria de volta os seus direitos políticos. A gente conversou aqui já com diversos advogados que falam que se o Lula, se o Moro não for considerado suspeito, aí acabou, enfim, tem que rever o direito brasileiro como um todo. O que eu queria ouvir do senhor é o quanto isso mexe com o jogo político, e até com a situação do Jair Bolsonaro aí, que está querendo cantar de galo pelo Nordeste agora, viajar, inaugurando Esquina, que nem foi ele que... Nem a obra da Esquina não foi ele que fez, mas ele está querendo ir lá inaugurar. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Eu acho que é muito importante que o país se reencontre com a normalidade jurídica, que nós encerremos essa etapa em que valia tudo. qualquer barbaridade jurídica valia desde que fosse para acabar com o PT. O resultado disso é o que nós estamos vendo. Esse governo lastimado, que fica comemorando cinco pontos de crescimento nas pesquisas, tendo turbinado com centenas de bilhões de reais a imagem do Bolsonaro para chegar nesse ponto, e que parece estar disposto a continuar a gastar essa grana para ficar, para ganhar, comprar a reeleição. É isso que nós estamos vendo. Agora, essa recuperação de uma normalidade jurídica é indispensável para a gente poder reestabelecer um mínimo de convivência democrática, senão daqui a pouco não tem mais saída. O Bolsonaro com os milicos dele vão querer dar um golpe. É preciso que haja uma reação das instituições. E um dos passos mais importantes nesse enfrentamento institucional das ameaças de golpe é a recuperação da verdade jurídica no trato que o presidente Lula recebeu. Agora, isso não vai fazer com que os antipetistas passem a gostar do PT. Isso não vai fazer com que essa turma de bate-pau bolsonarista passe a respeitar o PT. Mas isso vai fazer com que pessoas, vamos dizer assim, que não são nem a favor do PT, mas também não são contra, que essa parcela, vamos dizer assim, pouco politizada, se dispõe a rever coisas como essa. Afinal de contas, foi correta o que foi feito com o Lula? Quando ele receber de volta os direitos políticos dele, é claro que as pessoas vão começar a repensar se aquilo que aconteceu com ele, se foi correto, se foi justo. E uma das coisas que vai fazer é com que a principal liderança do PT possa, de novo, ser colocada como opção para o processo político eleitoral. O Lula nunca disse que exige ser candidato, nem agora, nem em 2022, mas que, de volta com os direitos políticos dele, é claro que ele pode ser considerado candidato em qualquer eleição. E ele é favorito para esta próxima eleição, como era para ganhar a eleição em 2018, como teria sido se a Dilma não candidatasse a eleição em 2014 e assim por diante. Então, em outras palavras, nós mudamos o jogo, as peças no tabuleiro, tem que se movimentar em função de voltar para o tabuleiro, a principal liderança popular atual e que jamais tivemos na história brasileira. É claro que é da maior importância essa devolução do direito que foi surrupiado com base nesse conjunto de vale-tudo que foi criado para encortar, foi criado para impedir que o PT ganhasse a eleição em 2018. Certo, professor. Eu agradeço muito a participação do senhor, o senhor ter aceitado o convite aqui e assim a gente vai terminar essa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição, precisando. Um abraço e obrigado. Tá certo. Obrigado a todos que assistiram. É isso. A TV PT fica por aqui. Amanhã tem mais. A TV PT fica por aqui.